Nós temos que nos preocupar. Eu sei que existem frases bonitas e preparadas de que nasce um bebê, nasce uma mãe. Não. Não é tão simples assim. Nasce um bebê, acontece uma mãe. Mas ela não está preparada. Ela não está preparada para o maternar. Eu falo isso por mim. Eu não estava preparada. Eu fui aprendendo a lidar com aquele novo ser que saiu de dentro de mim. E eu fui aprendendo a conhecer aquele bebezinho, a conhecer as suas necessidades, a tentar suprir essas necessidades. Mas a carga materna é uma carga muito pesada. O mesmo corpo que gera o filho, carrega esse filho, vai parir esse filho, tem que nutrir esse filho, tem que cuidar dele, cuidar da casa, cuidar do marido. Muitas vezes trabalhar fora e a carga fica muito pesada para as mães. E muitas delas, sem nenhuma rede de apoio, adoecem. E junto a elas adoecem os seus filhos, adoece o seu casamento, adoece o marido, adoece uma família. E aí